Música Agora vamos ouvir Maria Nazaré dar o seu recado. Gente, boa tarde. Eu queria também agradecer o convite para estar aqui hoje, porque só por ter ouvido a Adriana e a Carla, eu já estou achando isso aqui muito interessante. Então, assim, para dar início, eu queria explicitar para vocês um pouquinho de que lugar eu vou abordar essa questão da construção social da subjetividade proposta para a gente nesse fórum. Eu tenho trabalhado com questões relativas à educação e ao desenvolvimento da criança pequena, com especial dedicação e paixão, eu diria, aos menores de três anos e às suas professoras. Então, isso vai marcar minha fala, de alguma forma, que vai ficar, portanto, circunscrita nessa temática mais ampla à primeira infância. E que vai incluir, logo de partida, talvez mais dois verbos a essa lista provocativa, falar, pensar, aprender, imaginar, evoluir. Dois verbos que eu nem sei se são muito bons, mas eu acho que vai dar para entender porque é que eu incluo o sentir e o movimentar-se. Isso porque a minha atenção aos bebês tem valorizado muito a importância do afeto e do corpo no início desse processo de subjetivação. Não quero com isso dizer que afeto e corpo são importantes só no início, continuarão a ser. Mas aqui tem uma ênfase, uma conotação especial. Eu vou falar sobre essas coisas e aí eu vou tentar passar um pouquinho por esse processo, a partir principalmente da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, e trazendo também algumas contribuições da teoria enunciativa-discursiva da linguagem do Bakhtin. Retomando, então, ideias que eu já trabalhei em outros momentos, em outros textos. O interessante é que, para mim, pensar a criança a partir da psicologia histórico-cultural do Vygotsky vai implicar considerar o processo pelo qual, na relação com o outro que cuida e educa, essa criança vai sendo inserida no mundo da cultura, num processo de progressiva humanização. Então, aqui é legal porque eu vou pegar essa questão da humanização de uma outra perspectiva. porque, diferente da perspectiva apresentada pela Carla, vou assumir aqui que nós nos tornamos humanos na relação com o outro e com a cultura. E a ideia de que nós nos tornamos humanos requer aceitar que a humanidade em nós não está inscrita na ordem do biológico. Então, tornar-se humano, nessa perspectiva, implica sempre um processo de assemelhar-se, sim, àqueles do grupo cultural. Mas, do grupo cultural que se pertence, mas implica também tornar-se único e singular entre os humanos. Estou assumindo aqui que é apenas a nossa inserção nas práticas culturais que pode garantir esse processo de progressiva humanização. Mas, vocês, eu espero que eu consiga dizer para vocês que esse processo não é um processo que produz um humano padrão, que não necessariamente inclua essas situações com as quais a Carla tão justamente se preocupa. Para nos tornarmos humanos, nós dependemos de maneira completa do outro. Essa dependência, que pode ser percebida já na fragilidade do bebê humano ao nascer, é também, do meu ponto de vista, a nossa grande força enquanto humanidade. Uma vez que ela, essa dependência do outro, ela está no ponto de partida dessa estrutura humana complexa de produção e de transmissão da cultura de geração em geração. A nossa dependência em relação ao outro e a nossa capacidade de aprender com o outro são, portanto, fundamentais para o nosso processo de desenvolvimento, tanto como indivíduos quanto como humanidade. Nesse sentido, cada criança que nasce Ela já está inserida No contexto de uma época, de um lugar Ela já é pertencente a uma classe social A um grupo cultural Classe e grupo que possuem condições materiais determinadas Que produzem valores, conhecimentos e modos próprios De viver, de sentir e de pensar A criança, ao nascer Ela se constitui herdeira disso tudo Mas ela também configura a possibilidade Sempre recolocada para o homem De criação do novo Então, com isso eu digo Se a criança é criação do novo Essa criação do novo é possibilidade humana Não se restringe de maneira alguma a criança Quando nasce, o bebê humano é desprovido De meios eficazes de ação sobre o mundo físico E é incapaz de garantir a sua própria sobrevivência Inicialmente, seu mundo é um mundo de temperaturas De sons, cheiros, luminosidade De sensações de conforto e desconforto que ele mal distingue O mundo é uma continuidade do seu corpo Que não possui ainda para ele limites definidos É na relação com o outro Que cuida e educa Que esse limite interno e externo vai poder ser construído À medida em que o olhar do bebê O seu choro, os seus movimentos Mobilizam adultos que procuram prover as suas necessidades E ao fazê-lo, esses adultos vão agir de acordo com crenças e valores Próprios do seu grupo social Da sua época histórica Crenças e valores sobre quem é o bebê Que necessidades eles têm Qual é a melhor maneira de atendê-los Bem como sobre o que E como o bebê é capaz de aprender Então, ao prover cuidados Os adultos já vão inserindo esse bebê Em um mundo culturalmente organizado Nesse processo, eu queria destacar aqui Uma outra premissa que para mim é fundamental A linguagem é fundamental Porque antes mesmo de falar A criança, ela é falada Ela é nomeada Ela é interpretada pelo outro E é na interação com esse outro Que as suas próprias palavras E os seus próprios gestos Vão se constituir enquanto tal O Vigodes, que nas palavras dele Eu vou fazer uma citaçãozinha Nos tornamos nós mesmos através dos outros Nisso radica a essência do processo de desenvolvimento cultural A personalidade vem a ser para si O que é em si Para os demais Este é o processo de formação da personalidade Ou seja, partindo das suas relações com o outro A criança A criança reconstrói internamente Modos culturais de agir, de sentir e pensar Num processo de internalização De reconstrução de uma atividade interpessoal Que se transforma para constituir o funcionamento interno Esse processo das relações sociais Em funções mentais Baseia-se fundamentalmente na produção e apropriação De signos e significados E aí, quando se trata do bebê Especialmente no decorrer do seu primeiro ano de vida As bases das suas primeiras formas de comunicação com os outros São dadas pela sensorialidade Que lhe permite perceber o outro e o seu entorno E pela motricidade Que nas palavras do professor Pino Lhe permite expressar corporalmente seus estados internos As suas necessidades, as suas emoções, etc Assim, a relação dialógica entre bebês e adultos Dá-se fundamentalmente por intermédio do corpo Nessa relação, o corpo é significado E significa incorporando e expressando As significações culturais em suas posturas, gestos e ações É, portanto, na relação com esse outro Que atribui sentidos aos seus movimentos Que o próprio corpo da criança adquire forma Assumindo também um estatuto simbólico Então, a gente poderia dizer que numa perspectiva Vigotskiana, o processo de humanização vai implicar necessariamente sempre a produção e a apropriação de signos E é fundamentalmente pelo corpo e no corpo, através da constituição de gestos Que as significações são inicialmente produzidas e tornadas próprias Também para Bakhtin, o corpo humano é central no processo de produção de signos Ponzio, num texto em que ele discute essa temática Numa abordagem bakhtiniana, vai dizer que o próprio corpo, o gesto, a voz É o primeiro material de expressão avaliativa Antes mesmo da linguagem articulada Na filogênese, no processo de hominização A consciência inicialmente realizou-se no gesto No grito, na voz Ou seja, em materiais que são oferecidos pelo próprio corpo Mas a gente não pode aqui se esquecer Que, assim como para Vigotsky e para Bakhtin Tanto a produção de signos quanto a expressão avaliativa São de natureza histórica e social Portanto, o próprio corpo Torna-se signo, nas palavras do Ponzio Somente na relação intercorpórea organizada Na relação entre pessoas socialmente organizadas Em Bakhtin, o corpo é concebido como valor Que passa a existir na relação com o outro O próprio corpo só pode ser percebido como algo interior E a sua visão externa é sempre fragmentária Quer dizer, nós percebemos o nosso corpo dessa forma Como algo interior Como afirma Marina Alva Barbosa Num texto sobre sujeito, linguagem e emoção Nas perspectivas de Vigotsky e Bakhtin O exterior, para nós, é sempre o corpo do outro Nele é que a gente mira Para pensar e compor uma imagem do nosso corpo Além disso, é também a atenção O cuidado, o reconhecimento Que o outro dispensa ao sujeito, ao bebê Desde o bebê, desde o nascimento Que lhe constitui, então, o corpo como valor É à medida em que o outro atende ou não Do modo pelo qual ele atende ou não As necessidades dessa criança, desse bebê É no contexto dessa relação Que o corpo, então, vai se constituindo Como valor, como simbólico para a própria criança Então, nessa abordagem, corpo e afeto Vão se constituir marcados Por relações histórico-culturais Em que a criança está inserida É bastante conhecida a afirmação de Bakhtin De que não são palavras o que pronunciamos Ou escutamos Mas são verdades ou mentiras Coisas boas ou más Importantes ou triviais Agradáveis ou desagradáveis Ou seja, não há linguagem sem apreciação Sem valor Sem acento afetivo-volitivo Tudo isso compõe a significação da linguagem E é dessa linguagem que eu estou falando Quando digo que ela é fundamental Para a gente pensar o processo de construção social Da subjetividade e o processo de humanização do homem Aqui eu queria abrir um parêntese Só para a gente Não correr o risco De pensar Que as relações entre o corpo e o afeto Como eu estou tentando discutir um pouco aqui Essas relações não podem ser compreendidas Em uma perspectiva dualista Que separa corpo e mente E faz corresponder a essa separação A oposição entre emoção e razão E aí sendo as emoções Concebidas como estritamente corporais E por sua vez A razão como algo mental Então não se trata de modo algum De um corpo afetivo e uma mente racional Muito ao contrário Mas de um sujeito Que vai se constituindo aqui Nas relações com o outro Apropriando-se de modos De agir, de sentir E também de pensar E é nessas relações então Que o mundo da criança Vai sendo organizado E que o eu e o outro Podem se constituir Gestos e palavras Vão marcando, recortando Significando Eventos, ações e relações Circunscrevendo e organizando De alguma forma A experiência da criança Além disso Quando o adulto atribui sentidos Aos sons e aos movimentos do bebê Ele interpreta também A situação interativa como um todo É muito difícil a gente dizer Quando a gente observa E vai procurar analisar um pouco Os movimentos que os adultos fazem De atribuir sentido A um som que o bebê emite Quer dizer Por que aquele sentido E não outro? Isso é muito comum Então Em geral A gente vai buscar Quer dizer Para compreender isso Só mesmo tomando Elementos do próprio contexto Então é nesse sentido Então é nesse sentido Que eu digo Ela não interpreta só O som da criança Ou o seu movimento Mas ela vai fazer sentido Disso dentro de um contexto Específico E quando faz isso Ela atribui posições E atribui lugares Para si mesmo E para a própria criança Numa dinâmica Em que o eu e o outro Vão sendo delimitados E vão sendo constituídos Nesse processo Também os movimentos Da criança Que inicialmente São desprovidos De eficácia Vão se desenvolvendo A criança vai experimentando Os efeitos Que as suas mãos São capazes de produzir Ela puxa Ela empurra Bate Joga Estica Chacoalha Ela rola pelo chão Ela se arrasta Ela engatinha Fica em pé Anda Quer correr Saltar E assim vai Brincar Dançar E nesse processo Ela vai conhecendo As possibilidades Do seu próprio corpo Mas Não dá nunca Para esquecer Que A dinâmica Essa dinâmica Do processo De desenvolvimento Mesmo esse Do movimento Da criança Vai implicar Sempre A reconstrução No plano individual Daquilo que é produzido Nas relações Com o outro Eu estou enfatizando Essa questão Porque eu acho Que é ela Que vai nos permitir Ao final Apontar Algumas questões Então Na construção Desse corpo Aqui Insistir Os adultos Falam Então Gente Gente Aqui Essa questão De falar Como é que Como é que a criança Vai se apropriando Da linguagem Nessa sua entrada No fluxo Da própria linguagem E como que orientada Pela palavra Então Ela vai Adentrando Ao mundo Das coisas E das ideias E aí O seu desenvolvimento Intelectual Vai acontecendo O percurso Aqui Acho que É uma coisa importante De destacar Porque o percurso Que as palavras Indicam Para o pensamento Da criança Ele não é único Não é plano Não é linear Ele sequer está pronto Porque À medida que a criança Penetra No mundo Das coisas E das ideias Orientada Pela palavra Ela passa A trabalhar Com as próprias Palavras E a brincar Com elas Então São situações Como A criança Que pergunta Se bingo É de comer Depois que a mãe Diz que bingo É uma delícia Ou a outra Menina Que questiona Se ela Mamãe Eu sou feminina Porque eu sou menina E você É fé mulher Ou então A outra Menorzinha Que Deixando-se Levar Como poeta Pela sonoridade Das palavras Diz assim Mãe Tira minha meia Mãe Tira Mentira Mentirinha Mãe Então A criança Brinca E trabalha Com as palavras E ao fazer isso Novos sentidos Vão se produzindo Na interlocução Com o outro Então isso é importante Dizer para vocês Quer dizer Quando a gente coloca Essa importância Da linguagem E das linhas Dos caminhos Que a palavra Ajuda a construir Nós não estamos dizendo De uma coisa De reprodução A criança Não se apropria Passivamente De nada disso Que eu fui falando Aqui para vocês A criança Quando aprende Uma palavra nova Para o Vigote Que o desenvolvimento Da palavra Só começou Porque ela vai trabalhar Ela vai brincar Com essa palavra E vai transformar As formas De utilização E a compreensão Que ela tem Além disso É preciso dizer Que as palavras Aqui não são neutras Também Nas relações sociais Sempre há Interesses em jogo E nas relações Entre adultos E crianças Também A criança Que não quer comer A sopa Ou que quer fazer Ou que quer sair Para um determinado lugar E etc Então a criança Sempre tem essa possibilidade De assumir Ou de recusar A palavra do outro E é Também Eu vou fechar aqui Então É também Pensando nessa dimensão Que a gente pode se lembrar Da própria questão Da imaginação Porque a palavra Além de orientar A criança Na sua compreensão Sobre o mundo E sobre as coisas Ela também Permite a criança Transformar Esse mundo Um caixote Vira carro Pedrinhas Viram um tesouro E Na brincadeira As experiências Da criança São elaboradas São revividas São compreendidas São ampliadas Aqui gente Então para fechar Quer dizer Ao destacar Essa importância Das relações sociais E da linguagem Nesse processo De humanização E de construção social Da subjetividade É preciso lembrar Que esses caminhos Do desenvolvimento Da humanização Da constituição Da subjetividade Assim como os caminhos Da palavra Eles não são únicos Planos e lineares Eu já disse E vou insistir Também Sequer estão prontos Então nós estamos falando De caminhos Que são socialmente Marcados Mas que se fazem E se refazem Como a própria sociedade E os sentidos Da linguagem Então não tem Um processo contínuo Linear De mudanças Cumulativas Que vão conduzir A um modelo De indivíduo adulto Nesse processo Há muitos caminhos A percorrer Que se constituem Nas relações Concretas De crianças Reais Com o mundo Com os outros E com a linguagem E essas relações Elas são múltiplas Elas também Não se repetem E é por isso Que a gente diz Que nessa imersão Da criança Em um mundo humano Cultural e simbólico Dessa imersão Ela emerge Como um ser único E singular Sempre Então aqui a ideia É de que a singularidade Se produz Na diversidade A subjetividade A subjetividade Se produz Na alteridade Esses processos Implicam A recomposição No plano pessoal Das relações Vividas com o outro Num contexto De desigualdade social Como o nosso O reconhecimento Da diversidade E da alteridade Muitas vezes Nos coloca em terreno Perigoso Em que a consideração Das diferenças Pode camuflar As desigualdades Do mesmo modo Pensar a criança Como alguém ativo Que sempre recoloca A possibilidade De criação do novo Própria do homem Não pode De maneira alguma Nos eximir Do nosso papel E por isso Eu insisti No papel do outro E no papel da linguagem Do nosso papel De quem cria condições Para a atividade Da criança E de quem atribui Sentidos e valores A ela Então acho que é isso Obrigado Obrigado Obrigado